Bom dia pessoal, vou mostrar pra vocês hoje, hoje segunda-feira cedinho, vou mostrar pra vocês as mudas de pé de uva que eu fiz aqui no quintal. Eu pudei a parreira e consegui fazer seis mudas de uva. Eu já tô apresenteando aí pessoal, entreguei uma muda aqui pros vizinhos, entreguei pros meus irmãos, minha irmã. E eu vou mostrar pra vocês que bacana que ficou as mudas da parreira. Espero que agora dê certo, que ela pode, porque o pessoal fala que em fevereiro é o mês correto de podar. Então espero que dê certo. Eu vou virar a câmera pra mostrar pra vocês como que tá as mudas aí, tá bom? Vira a câmera aí. Vamos lá bem então pessoal. Olha aqui as mudas, ó. Olha as mudas aí, que bacana que tá. Esse barulho que vocês vão ver aí pessoal, é os vizinhos meus aqui, não é de casa não. Barulho de cachorro, batendo, pessoas falando, gritando. É os vizinhos de casa aqui. Meu quintal é bem grande. Tem 55 metros de comprimento por 10 de largura. Então ele pega bastante os, fala dos vizinhos. Olha essa muda que bacana que tá. Eu comprei esses saquinhos aqui, ó. Comprei ele no correio. Comprei no Mercado Livre. Veio pelo correio. É o saquinho, acho que é 18 por 30. Paguei, acho que foi 16 reais, mais 10 de frete, uns 26 reais saiu. Saquinho isso pra fazer essas mudinhas aí. Porque fica bem legal, né? Você consegue arrumar ela, as mudas fica bem bacana. Eu vou acompanhar as folhas agora, pra ver se eu fiz essas mudas, eu tirei essas mudas já. Ficou mais ou menos uma semana na água, hidratando. E depois eu plantei. Que é a maneira correta, você deixar hidratando na água. 2, 3 dias hidratando. Depois você plantar. Você consegue um resultado bem melhor. E foi o que eu fiz com essas mudas da uva aí. O pé, eu potei o pé. Agora eu vou esperar ele brotar novamente. E... Tem outros pés aqui de uva que eu tenho também. Esse daqui, ó, tá plantado no chão. É a uva pretinha. Ó, que legal. Tá brotando também, ó. Depois eu vou cortar esse galho da lateral ali. Pra ele ficar com mais força. Esse galho aqui da lateral ele fica meio morto, né? Então eu vou cortar ele. Vou dar ele. E aqui é outro mudinha que eu tenho aqui no chão. E lá na frente tem outro mudinha também. Já mostrei pra vocês no outro vídeo aí. E o que eu queria mostrar, na verdade, é essas mudas novas agora. Que... Fiquei com quatro mudas aqui, ó. Tinha feito seis mudas. Mais os pezinhos aí que sobram. Eu dei pro pessoal lá. As mudas aí. Tá bom? Então o vídeo de hoje é pra mostrar isso aí. As mudas que eu fiz. E vamos ver se vai dar certo aí. Se vai realmente... É... Pegar elas. Elas ficam bem... Bem graudas aí. O vídeo de hoje foi pra mostrar aí. Apresentar pra vocês aí. As mudas da parreira. Que eu fiz aqui. Agora no mês de fevereiro. Que o pessoal fala que... É... Tem dois meses. Ideal pra fazer a poda das mudas, né? Fazer a poda da parreira. Que é o mês de fevereiro. Segunda quinzena de fevereiro. E a segunda quinzena de julho pra agosto. Tá bom? Forte abraço. Fico por aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.